O investimento em ações de uma empresa séria e com credibilidade internacional pode transformar seu sonho em realidade. 14 de junho é dia de vacinação contra a paralisia infantil. A paralisia foi derrotada no Brasil, mas para continuar assim é necessário vacinar. Leve as crianças de 0 a 5 anos ao posto de vacinação mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Muita semente e bagaço no seu suco. Liquidificador valita com filtro. A roda do meu carro está fazendo um barulhinho esquisito, você pode dar uma olhadinha para mim? Tá bom. Vivo amanhã. Economizar água é preservar a vida no planeta. Com o meio ambiente, agradece. Válvulas Hidra, para o mundo mais exigente. Agora você não precisa mais se preocupar e nem ter trabalho para deixar sua casa sempre perfumada. Novo multiprocessador valita. Valita, faz com carinho. Bom ar é WIC, como é bom estar em casa. Danoninho, para uma alimentação saudável. E agora também, Danoninho Botão, para o seu filho, que já é grandão. Nova linha Elcicler da Vene. Você nem calcula do que lhe é capaz. Simplicity Event. Tecnologia Philips, pensando num futuro mais simples. 40 anos depois de pedir paz e amor, o mundo pede água. Com a nova Hidra Duo, você economiza água e vive em paz com o planeta. O primeiro seguro de carro com a verdadeira essência feminina e que oferece muito mais segurança e proteção. Diretamente do Aeroporto Internacional de Brasília, a TAP está lançando o primeiro voo sem escalas entre Brasília e Lisboa. São 5 voos por semana. Agora você pode viajar direto da capital brasileira para a capital portuguesa e de lá para mais 50 destinos na Europa. Aproveite e faça já sua reserva. www.flytap.com ou 0300 210 60 60. A TAP é a única a ligar Brasília e Lisboa assim direto, sem nenhuma parada. A TAP é a única a ligar Brasília e Lisboa assim direto, sem nenhuma parada.